Olá, meu nome é Jordana e estou aqui para falar um pouquinho da encantadora cidade de Aguaí, localizada no estado de São Paulo. Com uma população aproximada de 35 mil habitantes, Aguaí é uma cidade acolhedora e repleta de história. Localizada a cerca de 190 quilômetros da capital do estado, São Paulo, Aguaí tem uma localização estratégica, próxima a importantes rodovias que facilitam o acesso a outras regiões do estado. Fundada em 1876, a cidade teve como primeiros habitantes famílias de imigrantes europeus, que deixaram sua marca na cultura e arquitetura local. Aguaí é conhecida por sua bela paisagem natural, repleta de áreas verdes e serras. Um dos pontos turísticos mais famosos é o Mirante do Cristo, onde é possível apreciar uma vista deslumbrante da cidade. Além disso, a cidade também conta com a Represa do Broa, um destino perfeito para os amantes da natureza e dos esportes aquáticos. Outro ponto turístico imperdível é a Casa da Cultura, um edifício histórico que abriga exposições e eventos culturais, valorizando a identidade local. Aguaí também possui uma gastronomia rica e diversificada, com diversos restaurantes que oferecem pratos típicos da região. Os fundadores da cidade de Aguaí deixaram um legado de empreendedorismo e desenvolvimento, e ao longo dos anos, a cidade se transformou em um importante centro econômico e agrícola da região. A produção agrícola de Aguaí inclui café, milho, laranja, cana-de-açúcar e produtos hortifrutigrangeiros, contribuindo para o abastecimento não apenas local, mas também de outras cidades. Bem amigos, espero que tenham gostado do vídeo e conhecido um pouco mais sobre a cidade de Aguaí. Se inscrevam no canal para receber mais conteúdos como esse, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.